Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! NoTag Games de volta, então gurizada dessa vez aí vou trazer pra vocês como editar aí os seus times no PES 2017. Como eu já fiz no PES 2016 e também no PES 2017 agora, é somente no Playstation 4 por enquanto. Então deixei o link na descrição aí do PET pra vocês fazerem download e também fazerem o mesmo procedimento que eu vou estar fazendo aqui mostrando pra vocês. Então vamos lá, vocês entrem no modo edit, no modo editar, depois em gestão de dados. E lembrando, a pasta tem que ser aquela mesma, o e-pest, tem que deixar a pasta o e-pest dentro do seu pendrive, ela não pode estar dentro de nenhuma outra pasta, ela tem que estar livre, o e-pest dentro do seu pendrive, beleza? Então lá, vocês vão importar e exportar, vão importar time, daí vocês vão reconhecer aí o pendrive de vocês, beleza? Daqui é diferente do PES 2016, porque aqui vocês vão já importar os times pro seu PES 4. Então, ou seja, você tem que marcar todos. Aperta em quadrado, selecionar todos os arquivos, beleza? Próximo, apertando o X. Ó, é possível selecionar em qual time você quer aplicar cada conteúdo de dados de time. Você pode escolher um time diferente para cada conteúdo de dados. Se não aplicar a opção, os dados serão aplicados automaticamente a times que forem, quando forem exportados, que já está configurado. Aplicar dados de jogo ou escalação. Você pode escolher se quer importar dados relacionados a dados de jogadores ou escalação, como pronto de jogo, não precisa, só OK. Ele vai aí, ó, ele vai colocando o emblema e arrumando o nome de cada time. Isso aqui pode levar alguns minutos, eu vou dar um corte no vídeo e vou voltar quando tiver terminado isso aqui pra gente dar continuidade. Então, a importação de dados aí foi concluída. Vamos dar um OK pra dar continuidade na edição, pra você já dar uma olhada. Eu vou lá chegar no Real Madrid pra vocês dar uma olhada como é que ele está só com essa importação dos times. Times, beleza, Liga Espanhola. Vocês já vão ver aí que os emblemas e o nome dos times estão todos corretos. Já Real Madrid aí, ó, Deus Olive, tudo certinho. Mas vocês vão ter uma, vão ver aqui que o técnico não está com a foto. Acredito que o uniforme também ainda não esteja correto. Não, já está, o uniforme também já está correto aí, ó, Grisado. Os uniformes também já ficam todos atualizados. A única coisa que vocês vão ter que alterar depois vão ser o nome das ligas. Você pode colocar o nome da liga e o emblema da liga. Colocar a foto do técnico, mas isso é se vocês quiserem, tá ligado? Pra ficar mais bonitinho. Mas só com os uniformes, com os emblemas, pra mim já está ótimo. Aqui, ó, o Chelsea. Tudo certinho, os uniformes. Ah, cara, sério, perfeito o negócio, perfeito, perfeito. Então, pra botar os emblemas da liga, né, e o nome das ligas, eu vou ensinar aqui pra você também. Vou importar aqui, e aí vocês vão importar imagens. E já vai estar tudo nesse patch também. Vamos botar aqui o da liga. Emblemas de competição. Beleza? Emblemas da competição. E você já pode selecionar todos os emblemas de competição. Importar... Deixa eu ver... Aqui já tem... Tá, 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 tá. Vocês vão ter que ir um por um, tá ligado? Premier League, Liga Santander, Série A, Copa del Rey. Eu vou ter que botar um por um, tá ligado? Mas é o seguinte, pra não perder tempo, eu vou marcar só um. Que é da... Da liga espanhola, né? Pra já mostrar pra vocês. Como fazer. Beleza? A gente volta e dá um ok. Já vai importar, beleza? Importou aqui. A Liga Santander. Mas vocês podem baixar também e colocar naquela... Desse jeito aqui, ó. Foto técnico. É só vocês pegarem uma foto e deixarem esse tamanho sugerido aí. Que é 256x256. Mas beleza. Isso aí não é importante também. Foto técnico é o de menos. A gente vai aqui em competições. A Espanha. Aqui. Vocês estão vendo as competições, né? Vamos botar a Liga Espanhola. Que é a Liga Principal. Liga Santander, né? Botar o emblema. O emblema que a gente pegou aqui. Liga Santander. E a gente pode colocar o nome como Liga BBVA. Que é o nome oficial, né? Prontinho, galera. E já tá pronta aí nossa Liga Espanhola. E tá aí. Vocês vão fazendo isso aí um por um. Se vocês quiserem arrumar cada nome de competição. Mas vocês vão ver aí que o nome dos jogadores, o nome dos times, já estão tudo certo. Agora vocês já vê aqui que tá tudo certo. Liga Espanhola aqui. Tudo certinho. Tudo oficializado. Tudo licenciado. Coisa muito rápida. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um gostei que ajuda demais. Eu tô ajudando vocês. Vocês me ajudam também deixando um gostei e se inscrevendo no canal. Não se esqueçam de se inscrever pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal aqui. Que eu vou trazer mais tutoriais e informações do PES 2017 e também do FIFA 17. Então é isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E não se esqueçam também que tem aí no link da descrição a loja da Game On Digital. Que vende o PES 2017 com um ótimo preço e FIFA também. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e falou. E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital. Que vai tá na descrição com ótimos preços. O PES 2017. Vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom de desconto que é no tag PES 2017. Vai tá na descrição aí o cupom. E também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site. Colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja.